Triunfo de acerto, caralho! É pica, porra! Um jogador a menos, um triunfo que mostra a força desse grupo, que mostra que vocês têm condições, não importa onde, quando, como, basta ter essa atitude, vai triunfar. Então, guarda esse sentimento que a gente está agora, desse exato momento, para cada jogo que a gente for entrar, irmão, olha o que esse cara fez no banco. Quando a Liga sai um intervalo, doido para jogar, olha o que esse cara fez no banco. E é o nosso exemplo, nossa subida, nosso capitão. Vai precisar de todo mundo, é consciência, curte, aproveita esse momento, mas a partir de amanhã já acabou. Feliz pelo meu retorno, foi difícil, foi difícil porque você de fora se sente que não está ajudando, mas me preparei para esse momento, saí aqui a chegar.